COKIN! Ai, que coisa! O quê? Mas o Koken saiu? É, ele saiu sem eu nem perceber. Você sabe pra onde ele foi? Ele deve ter ido falar com alguém. Mas com quem? Ele nem me falou nada. Ele não pode ficar aqui, só bancando a sua babá. Babá de quem? Por acaso é minha indireta pra mim? Acertou! Mas como assim? Por que o Koken é a minha babá? A gente tem quase nem idade, por que ele tem que tomar conta de mim? Opa! Peraí, mãe! Eu ainda não fiz nada. Por que não liga pra ele antes de sair por aí feito doida? Ah, é mesmo!